bom final de tarde e bom início de noite pessoas esse vídeo eu vou refutar a ideia de que o nazismo seria uma ideologia de esquerda primeiramente é para refutar essa questão devemos lembrar que o marxismo ele defendia o internacionalismo proletário e o que o narizismo defende o nacionalismo exacerbado o nazismo ele tem base no chamado partido trabalhista alemão como já expliquei em alguns vídeos trabalhismo e socialismo não tem nada a ver uma com uma ideia com a outra são ideias similares porque o trabalhismo ele defende que a necessidade de dar direitos para o trabalhador para para que ele produza mais e mais dentro do sistema capitalista e o marxismo ele defende a extinção do sistema capitalista ea coletivação da economia basicamente isso e a questão também do internacionalismo proletário o marxismo ele é contra os nacionalismos e e ele foi pensado para as sociedades como alemanha é estados nos EUA, França, Grã-Bretanha, Inglaterra, Canadá e demais países né o marxismo ele não foi pensado para os os países que foram colocados em prática tampouco os elementos combatíveis que organizaram esse movimento foi uma classe operária mas foi uma classe de intelectuais conhecedores do marxismo que manipulou aí se desce e fez um regime autoritário um regime de capitalismo de estado alguns copiaram e remodelaram o modelo em questão mas o e o nazismo o nazismo ele é baseado no 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 trabalhismo alemão e sendo remodelado e transformado no nacional socialismo a partir do momento que o Hitler toma o poder ele dá um jeito de eliminar todos os esquerdistas do partido trabalhista e transformá-lo no partido nazista nacional socialista portanto pessoas por eu negar que o o nazismo é de esquerda isso não significa que eu nego que existe uma extrema de esquerda imbecil como a extrema direita é é isso que eu vou trazer nesse vídeo hoje espero que vocês tenham gostado vou postar amanhã de um joinha ou de joinha e não se esqueça um dia na acionar os sininhos das notificações inscrever-se no meu canal e falou